Tudo pronto, todas colocadas, vamos ao pulo de partida, é o sexto do programa. Talvez agora. Atenção. Oi, dada a partida para o sexto paro do programa. Várias competidoras buscam a primeira, avança Floresta Cat, avança Heracles, Moonwalk, lá por fora. A competidora número 5, que é atrevida, vão pisando da seta dos mil finais e Moonwalk tem a ponta, um corpo inteiro, Floresta Cat em segundo. Heracles aparece em terceira, atrevida, lá por fora, em quarto, em quinto, Asterberg. Em sexto, junto aos paus, Kuznetsova, vão se aproximando da curva de chegada. Moonwalk tem a ponta, meio corpo de vantagem, lá por fora, Floresta Cat em segundo. Juntinho aos paus, Heracles, em terceira, em quarto, lá por fora, atrevida. Gulodis passando para quinto, Kuznetsova em sexto. Vão se aproximando da curva de chegada, apontem a Moonwalk. Contornam a curva de chegada e entram pela reta final. Moonwalk tem a ponta, mantém o corpo inteiro de vantagem, Floresta Cat avança e tenta a primeira. Juntos aos paus, Heracles, em terceira, atrevida, em quarto, passaram pelos 300 do vencedor na ponta. Moonwalk, agora com o caminho, Heracles tomou a segunda colocação e desconta para cima da ponteira. Moonwalk tenta se defender lá por dentro, Heracles avança por fora. Moonwalk e Heracles. Heracles carrega por fora, tenta a primeira colocação. Moonwalk lá por dentro tem pequena vantagem. Heracles avança por fora, tenta a primeira. Moonwalk e Heracles, cabeça a cabeça. Moonwalk tem cabeça, Heracles avança por fora. Estão emparelhadas, cabeça a cabeça. Moonwalk tem cabeça, cruza uma faz de avinal. Primeiro Moonwalk. Segundo Heracles, depois Juliaterra. Até as demais vamos aguardar o placar.